Hora do recado do Telespectador! 991 11 14 43 Mas Josué, é impressionante, rapaz. Eu cheguei aqui mais cedo. Você nem a mão estendeu pra mim pra falar parabéns. Deixou pra depois? Então tá. Aquele ali que tá ali é o quê? É presente? Pega pra mim aquele lá. Deixa eu mostrar aqui pra minha audiência como é que eu sou querido. Isso aqui é equipe, rapaz. A única pessoa que me deu presente hoje foi Camilo Oriol. Aí, ó. Perfume importado. E ela teve lá um dia desses nos Estados Unidos. Será que ela trouxe de lá, Josué? Você quer... Tem marca! Calvin Klein. Agora você vai pagar lá no comercial. Se mexendo aí, viu, Jarão? Você que mandou falar. Obrigado. Ô, Camila, que dia que você vai voltar nos Estados Unidos, Camila? Mas eu queria mesmo, é no telefone daquele que vem com a maçã mordida ou... É esse negócio de perfume, não. Hã? Ah, mas nós estamos no ar. Desculpa, Camila. Eu gostei demais. 9, 9, 11, 14, 43. Feliz aniversário, Coed. Olha lá. Me chama assim, meu irmão. Olha lá. Nicão, Nicomé, do jeito que você quiser. Olha lá. Feliz de infância. É a família, filho. Aí. Fat family. Nós somos irmãos. Crescemos juntos e partilhamos inúmeras recordações. Já passamos por momentos felizes, momentos de brigas, momentos em que demonstramos afeto e momentos de afastamento. Mesmo assim, nossa ligação é maior do que tudo que já vivemos. Esse amor que nos une faz o querer sempre o melhor. O bem e a felicidade. Um dos outros, em especial você, Nicomé. Continua, meu irmão. Tá aprendendo a escrever aonde, hein? Ó, meu irmão escreveu um livro aí pra mim, hein? Tá igual o podcast do Betão, que é ao vivo, olha lá. É por isso que estamos aqui, pra reafirmar a sua importância em nossas vidas. Feliz dia, meu querido irmão. Hoje, nesse dia tão especial, não queremos perder a oportunidade de dizer o quanto nós amamos você. Feliz aniversário, parabéns e sucesso nessa nobre missão. Está aqui esse quem escreveu a mensagem. Na ordem é Gilda, Gilson, Éder Felício, Raquel, Euzimar, Nicomédez e Márcia. Rapaz, como é que nós estamos bonitos ali, hein? He, 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 he. Ele mandou algum presente, Jarão? Pô, foi só mesmo esse aqui. O pico chega mais tarde. Aí sim, valeu Gilson! Parabéns, Nico, Deus abençoe, ricamente você é o cara. A Dani mandou aí, ó. A Dani, tá aqui, esse sou eu, Carlos Henrique Werneck. Ô, rapaz, ela colocou eu com o presidente Rodrigo Galberto e com o diretor. Essa é importante essa foto. Alô, diretor. Diretor, só um parabéns de longe no corredor. É, não sei o quê. Hoje, a minha, a minha quer, eu tô apertado de costura. Ô, diretor. Ô, o presidente também, o presidente, chega aí o negócio. Aí, olha lá, contrato renovado. Mas se o contrato, tem tempo que nós assinamos ele. Tamo junto. Obrigado, Dani. Próxima. Olá. A produção que mandou isso aí, né? Receba todo o nosso amor e carinho nessa data tão especial de todos da produção. Essa foto é do ano passado, Jairão. Tô bonito, não tô? Eu gostava quando eu tinha 49, rapaz. Agora com 50 fica diferente. Ô, aí, Dani, você tá fazendo umas artes bonitas aí, hein? Ô, feliz aniversário. Abraço da equipe da edição da TV Leste. Ó, cada um fez um pedacinho. Aí, assim, ó. Começou com a direção, comercial, produção, edição. O estúdio não fez nada até agora aí, ó. Nem o Cê, nem aquele tal de Namonier. Ai. É. Próxima. Fala, Nico. Aí, agora chegou lá no News, ó. Fala, Nico. Meu amado irmão, passando para desejar os meus parabéns e dizer que sou extremamente grato a Deus pela sua amizade. Muito obrigado por tudo. Sempre sendo um amigo leal que jamais nos deixa desamparados. Te amo. Eu e toda a minha família. Gabigol, o Gabriel. Ele é a única mensagem que tem buzina é a dele, né? Tamo junto, Gabigol. Parceria forte. Essa foto é antiga, hein, Gabigol. Aí sim, ó. Aí o pai do... Essa resenha é antiga. Tem uns quatro anos. Nem pandemia... Nem pandemia existia, rapaz. Olha lá. Boa tarde, meu parceiro, Nico. Que Deus continue te abençoando. Tô esperando pro churrasco. Ah, é? Ah, então tamo junto. Um abraço pra toda a equipe do BG. Tamo junto, parceiro. Aqui o Gabigol, cara, de bolacha. Aqui o Jairão. Alô, Jairão. Aqui o Gustavo Paim, que tá com a gente na geração de caracteres aí, né? O Lamonier, que tá de férias. O pai do Gabigol, o Nils, e eu. Eu também, olha lá. Tô bonitão de bermuda, hein? Tava com a camisa de pijama. Boa tarde, Nico. Eu me chamo Alana. Mora em Patinga. Quero te desejar um feliz aniversário. Meus parabéns. Obrigado. Que essa data possa se repetir por longos anos. Um grande abraço meu e da minha avó, Leny. Ela não perde um jornal seu. Você nota mil. Beijo, Alana. Beijo pra sua vovó, hein? Boa tarde, Nico. Feliz aniversário, meu amigo. Que Deus continue te abençoe. Sempre um abraço, né? Edu Carapina. Nico, tem que ter dancinha. Hoje é um dia muito especial pra você. Felicidade. Não, porque tem que dançar a audiência hoje pra mim, né? Não, Jarão? Como é que eu mesmo vou homenagear eu mesmo com dancinha? Tem isso aí, Jarão? Não existe isso não, hein? Olha, é audiência que tem que dançar pra mim. Eu vou dançar homenageando eu mesmo? Um... Eu vou dançar...